Oi queridinhos, vamos pintar os nossos sapatinhos agora gente? Então, eu quero pedir desculpa a vocês de novo porque eu não terminei de pintar isso aqui no vídeo vocês vão ver mais pra frente que eu me estressei, eu comecei a tremer e minhas ideias começaram a fugir da cabeça vocês já vão ver porque, né? Então eu fiquei sem ideias, me deu branco, eu decidi parar o vídeo e vocês viram esse, vocês viram não, vocês vão ver esse e esse, né? Nesse aqui eu só acrescentei esses estrais aqui que eu tirei de uma calça velha, né? Que eu ia jogar fora, aí ela tinha estrais e eu guardei, falei vai com hora eu preciso mostrar ele assim depois do que vocês vão ver, eu só tô dizendo o que eu estou acrescentando nesse aqui eu acrescentei a fivela, que é uma fivela de cinto, vocês podem pegar um cinto velho e tal né? O que eu falei pra vocês, que meu trabalho começou a estragar, que eu fiquei nervosa aqui, por exemplo, o glitter escorreu e tal e eu decidi parar porque já não me saía mais nada e eu parei quando faltava esse aqui esse aqui eu pintei com tinta de tecido esse aqui são esses brilhozinhos, são brilhozinhos de pôr na unha aqui são glitters de unha, mas pode ser outro glitter também né? Eu pus de unha porque é o que eu tinha né? E vou deixar vocês aí vendo como que eu pintei as dicas de decoração pra vocês se vocês gostaram já sabem o que tem que fazer né? Então fica agora com o passo a passo Vamos lá então, amores, brincar de decorar nossos sapatinhos Olha gente, esse aqui eu dei um ademão de... da nossa massinha de... que a gente fez ele, mas só que com cimento branco aí eu lixei, depois que eu lixei, misturou, alguns lugares ficou branco, outros lugares com a cor do cimento normal aí quando eu pintei, eu pintei com essa tinta aqui, ó tá vendo? É spray ele deu esse tom aí, bem manchado, tá vendo? Essa não era intenção não, mas eu adorei esse aqui tá sem nada esse aqui a última ademão da nossa massinha eu fui batendo com o pincel em vez de esfregar o pincel, eu fui batendo nele assim pra dar essa textura então, esse eu vou pintar de preto vou usar a tinta de tecido e vou dar um ademão de preto em todo ele mudei de ideia, amores deixei aqui duas listras aqui na cor do cimento mesmo que eu vou pintar de outra cor e vou fazer a mesma coisa do outro lado olha pra não ficar todo preto bem, deixa aí secando vou passar pro outro deixa eu pegar meu trapinho aqui de limpar a tinta meu trapinho já tá tão feio, hein gente já tá precisando virar vaso esse aqui eu vou pintar de preto aqui gente, não repara a barulheira não, viu eu nem lembrava que hoje era sábado mas todo jeito eu precisava terminar esse servicinho vou pintar daqui pra frente de preto já feita aí na ponta eu vou delimitar aqui também do salto pra trás da onde começa o salto, gente olha dos dois lados eu acho que vocês não viram, né e daqui pra trás também de preto agora feito o preto na frente e atrás aqui eu vou pintar de vermelho o que sobrou essa tinta partezanato agora, gente eu pus aqui na bandejinha olha um pouquinho de tinta preta e um pouquinho vermelho o que eu vou fazer vou pegar o pincel numa pontinha eu vou molhar no vermelho do outro lado no preto aí eu venho aqui e dou umas esfregadinhas assim, ó viu aí vira do outro lado e faz a mesma coisa aí eu volto de novo a pegar um pouquinho de preto um pouquinho de vermelho e venho aqui na divisa com o preto pro lado do preto e o vermelho pro lado vermelho e vamos fazer isso aqui, ó pra que isso? pra não ficar divisa tá vendo? que fica tipo um degradê mais preto mais vermelho e fazemos em toda a volta eu acho que fica mais bonito gente, assim mais preto e vermelho e vamos lá aqui, amores vou dar uma de mão dessa tinta comum partezanato branca vê se eu vou pôr muitas cores não porque eu quero ir mais discreto o preto ainda não mancho não poisou direito não secou direito aqui, gente essa branca normal e agora vou passar uma mão desse branco perolado em cima voltando aqui com o vermelho gente eu tenho esses esses negocinho aqui que eu não sei como que chama estou colando ele aqui com a cola quente mesmo olha e gente eu perdi as fivelas que eu fiz no vídeo anterior eu ensinei vocês fazer essas fivelas na verdade eu ensinei a fazer de cimento então como eu perdi elas não dava tempo de secar eu fiz essa aqui com cola quente eu vou mostrar para vocês olha é só simplesinho tá vendo com a cola mesmo sem tremedeira viu de preferência não nesse tembleque da Sandra e eu deveria pintar com esmalte preto mas como eu não tenho preto eu vou pintar com esse aqui ó vou pintar ele para colocar a nossa sandália ou no nosso sapatinho sei lá vou pintar aqui umas aranhas gente que eu tentei fazer as aranhas com a cola quente saiu uma merda por causa da tremedeira então eu vou pintar olha uma bolinha com o fundo da caneta aqui uma bolinha maior aí pega um palitinho ou um pincel eu tenho pincel mas vou fazer com o palitinho gente para vocês verem que dá fazemos as patinhas que nem todo mundo tem um pincel fininho em casa né gente tudo que eu estou fazendo para vocês é só para ter uma ideia viu porque vocês podem decorar de mil maneiras agora eu vou colar a fivela vou passar a cola nela dos dois lados colocar ela aqui gente está aqui os três modelos eu acho que já deu para vocês ter ideia esse e esse não esse e esse eu vou decorar eles mais um pouquinho eu peço desculpa a vocês mas está impossível gravar alguma coisa aqui com a gritaria e a barulheira e a música e vai ficando cada vez pior então na apresentação do vídeo vocês viram e eu vou ficar com o vídeo por aqui ok espero que tenha sido de utilidade para vocês a parte de decoração que eu fiz eu acho que teve alguns truquinhos aí que que foram legais se vocês gostaram eu peço que dê um joinha compartilhem peço mil desculpas e eu fico por aqui amores beijos